E aqui agora em nossos estúdios eu estou recebendo o presidente da Fundação Alferrais, Maicon Silva. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a toda a população que nos assiste. Tudo bem. Nesse primeiro momento, desejar boa tarde a todos. Feliz ano novo para você. Seja muito bem-vindo. Quero começar te perguntando quais são os desafios ou quais foram as prioridades apresentadas pelo prefeito de Teresina para a Fundação Alferrais. Nesse primeiro momento, é de muita gratidão dizer para toda a população que a gente se sente muito satisfeito e honrado em participar de uma gestão dessa do prefeito Doutor Pessoa. Satisfeito e agradecido pelo convite do nosso prefeito Doutor Pessoa. E dizer assim, que é uma missão, antes de tudo, desafiadora, mas também muito gratificante. A Fundação Alferrais cumpriu um papel muito importante na estratégia de qualificação profissional, na estratégia de capacitação profissional de toda a população de Teresina. É desafiador porque o momento é desafiador para todos nós. Vivemos num momento de pandemia, mas, como eu disse, essa estratégia de capacitação, de qualificação profissional, de encaminhamento para o primeiro emprego da população, isso também é fundamental para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, e isso não pode parar. De início, a gente definiu como meta para esses primeiros dias justamente isso. A formatação de um edital dos cursos de qualificação profissional, o funcionamento dos centros de capacitação que a gente tem, onde abriga esses cursos, essa estratégia de qualificação, e a meta é justamente isso, é formatar essa estratégia de qualificação profissional para a gente já estar iniciando esse trabalho. Conta um pouquinho para a gente, Michael, como é que você está avaliando esse contexto de pandemia do novo coronavírus? Nós já vivenciamos essa pandemia aproximadamente 10 meses e realmente é um grande desafio promover capacitação sem ter aquela possibilidade de se aglomerar pessoas, de se reunir pessoas com objetivos únicos, de ganharem capacitação e, é claro, de enfrentarem esse mercado. A pandemia deve ser uma das principais preocupações de vocês, Navarro Ferraz, também? Com certeza, vem sendo. Como você bem disse, formar e qualificar sem a possibilidade do contato, sem a possibilidade das aulas presenciais, é muito desafiador. Nesse período passado, alguns cursos tiveram que ser interrompidos, não puderam nem ser certificados porque as aulas presenciais tiveram que ser interrompidas. E assim, a fundação se desafiou em tentar fazer uma estratégia online, através de lives, através de videoconferência, mas não é como é que você vai fazer curso que requer a prática, requer o momento presencial, é totalmente online. Eu te dou o exemplo aqui de um curso de corte de cabelo. Você precisa, essencialmente, da prática, até para que aquele aluno seja certificado. Ao final do curso, ele vai ter que demonstrar na prática se teve êxito no final da sua qualificação. Então, é um momento desafiador. A pandemia é, sim, uma das principais preocupações da gente. A gente até vai estar avaliando a forma como, o método como esses cursos serão aplicados, mas uma coisa eu te garanto, a nossa estratégia de qualificação vai continuar andando. A gente está, a nossa equipe técnica está fazendo todo um estudo para ver como se adapta a essa realidade. E não só na execução dos cursos, mas também no estudo que a gente está fazendo. Quais são as profissões que vão surgir pós pandemia, né? O que o mercado vai estar demandando nesse momento de pandemia e num momento pós pandemia, que, graças a Deus, depois da vacina nós vamos vivenciar. Então, é uma nova realidade, são novas profissões. E a Fundação Alferraz está atenta, vai continuar atenta, para oferecer cursos que qualifiquem a população de Teresina para esse novo momento. Maicon, doutor Pessoa, geralmente quando fala com a imprensa, sempre diz deste prazo de 100 dias para cobrar já metas que sejam executadas em 100 dias. Você, o que você já está observando, nós estamos ainda na primeira semana do ano de 2021. Você já consegue se colocar suas próprias metas para esses primeiros 100 dias de gestão à frente da Fundação Alferraz? Quais seriam essas metas? Como eu disse, nós estamos oficialmente no terceiro dia de trabalho dessa nova gestão do prefeito doutor Pessoa. E foi justamente essa determinação do prefeito doutor Pessoa que a gente defina e apresenta essas metas para a população de Teresina. Dessa gestão nova, essa gestão que vai chegando, que tem como seu foco número um, como o próprio prefeito doutor Pessoa diz, cuidar de gente. E a nossa meta principal na Fundação Alferraz é justamente a formatação de um amplo edital, apresentar esses cursos que a Fundação vai trabalhar com a população de Teresina, ouvindo o mercado, ouvindo as empresas, para também a gente fazer cursos que tenham uma resolutividade, que as empresas demandem e possam absorver essa população qualificada pela Fundação no mercado de trabalho, nos seus quadros. Então, a equipe está num trabalho acelerado, de estar fazendo essa, ou escuta as empresas, de estar fazendo essa busca ativa de demanda nas empresas, de quais cursos realmente terão resolutividade, de quais cursos terão absorção maior no mercado de trabalho. Então, essa é a nossa meta principal. Maicon, muito obrigado pela sua participação. Agora, eu quero te deixar bem à vontade para que você possa se destinar a falar com os teresinenses, que neste momento nos assistem. Que mensagem é essa que você quer passar para a Teresina agora? A mensagem é de muito otimismo. A gente está com muita garra, está com muita vontade de trabalhar. Essa é a determinação do prefeito doutor Pessoa, trabalhar com eficiência para buscar eficácia. É isso que o nosso prefeito sempre diz. E nós, na Fundação Alferraz, a equipe da Fundação Alferraz, tem isso como meta principal. A eficiência, trabalhar com eficiência, com dedicação, com honestidade, para que o serviço público que é oferecido pela Fundação possa chegar na ponta, possa chegar à população e transformar a vida das pessoas. Maicon, muito obrigado pela sua participação. Excelente gestão à frente da Fundação Alferraz. E, é claro, um grande ano de 2021. Obrigado. Muito obrigado, Lino. Até o nosso próximo encontro. Tchau!